Vocês em algum momento já se imaginaram ficando malucos, completamente doidos da cabeça, doideira completa e tal, e aí você vai pro asilo, pospício, pro hospital da cabeça, né, pro cérebro, maluco. E aí do nada tu vai lá pra tal, tu vai ter um lazer. E qual é o lazer? O ping pong. Qual seria os dois lados da mesa do ping pong do asilo? Um lado, o Kaiser Redux. O outro lado, o Red Flood. Vídeo passado, Kaiser Redux. Vídeo de hoje, Red Flood. Bem-vindos ao ping pong do asilo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu lembro aqui. Estamos de volta, tá rapaziada? Pra trazer pra vocês mais um pouquinho de Hertz of Iron 4. Loucura com mods, tá? Eu estava testando pra jogar aqui pra vocês a Áustria do Red Flood e eu vou dizer uma coisa pra vocês. Uma merda, tá? Esse país, cara. Por quê? Você tem alguns caminhos, etc. Tem um caminho do Mises que é econômico e tal, mais liberal, mais tranquilo. Ninguém gosta, né, cara? Tem um do Kaiser que ele quer restaurar a Áustria-Hungria e etc. E tem o do Bigode que o Bigode quer unir os povos alemães e etc. Alemães? Alemãos? Alemães, né? Com a Germânia aqui e por aí vai. Então a gente tem esses três caminhos mais interessantes aí que eu não gostei de nenhum deles, pra ser sincero com vocês, tá? O do Kaiser, ele na minha opinião, é mais moralmente melhor. Agora, o do Bigode é em termos de gameplay mais fácil e melhor. Por quê? Porque tu vai atacar a Alemanha e tu vai ganhar core em breve, né, nos territórios da Alemanha. E a Alemanha é muito mais forte do que o Império Austro-Húngaro todo unido. Então só a Alemanha ali junto já é melhor do que tudo. Cara, eu penso, tá? Eu vou pensar se eu jogo com a Áustria no futuro. Mas hoje, vamos jogar com um país mais interessante? Hoje nós iremos de o quê? Ucrânia, tá? Tem alguns países pra eu jogar aqui, por exemplo, a Ucrânia, a Áustria que vocês pediram. A Prússia não tem árvore de focos, então eu não vou jogar com eles, tá? Tem a Polônia ali também, tem a Zé Lutorossia e etc. Vamos começar de Ucrânia, porque a Ucrânia tem um caminho bem interessante pra gente fazer. E também, cara, tem sempre a ameaça de que se a Rússia pegar o caminho da unificação, eles vão atacar nós. E se manterem imperiais, no caso, né? Aí eles, com certeza, vão atacar a gente, então tem esse relógio aí que o tempo vai ticando até acabar e a Rússia me invadir. Isso é bem interessante, eu gosto bastante dessa proposta, tá? Então, vamos jogar de Ucrânia, vamos nessa, que na teoria aqui, cara, eu nunca joguei, né? Mas eu já dei uma olhadinha aí na internet e a Ucrânia aparece muito interessante na Redflot. E tá aí, cara, vamos lá, velho. Pô, eu vou... Caralho, cara, esses eventos aqui, eu não sei se eles ajudam muito, mano. Sendo sincero, eu vou desligar essas porra. Desliga essa porra desse evento de merda, caralho. Fica me tirando estabilidade, você pode ganhar cada peixe que eu domino, porra. Eu sei fazer minhas decisões de Puppet, ô nossa, merda, desses eventos que aparecem no Kaiserreich e o Redflot também botões. Caralho, horrorosos, horrorosos esses eventos de vocês, tá? Seus merdas, desenvolvedores ridículos. Então, vamos nessa, cara. Ucrânia, República Popular da Ucrânia. Somos socialistas, corre... Não? Ué? Ucrânia People's Republic, República Popular da Ucrânia. Não somos socialistas, somos conservadores. Que porra é essa, cara? Mano, que... Tipo, o quê? Tá, tá bom, vai. Dá pra ser conservador sendo República Popular também, cara. Quem disse que popular é só socialista também, né? Não precisa ter esse estigma. É... Cara, a gente controla Kiev? Pô, é aqui Kiev, né? Não, ué? A gente não... Ah, tá, tá aqui em cima. Oi, a Tio tá, cara. A Ucrânia não controla Kiev? Eu vou ficar maluco aqui agora. Tem uma porrada de território que a gente ainda precisa controlar. Espero que a Rússia tenha um colapso pra ficar mais fácil de eu dominar todo mundo, tá? Mas dificilmente, muito provavelmente, eu vou ter que invadir a Rússia de qualquer jeito. Talvez eu invada a Belarus, talvez eu invado o bloco da Polônia, que é mais fraco que tudo, tá? Pode parecer que não, mas essa Polônia aqui é ridícula. Todo respeito a eles, é claro, né? Então, vamos nessa, cara. O que nós temos nesse país? É 20% de suporte. Isso não é muito legal. 56, 57, acima de 50%. Não é meu esquema preferido de estabilidade, etc. Mas, tá aí. 15 milhões de população. É pouco, tá, cara? É pouco. Pra invadir a Europa Central, pra invadir a Rússia? Muito pouco. Tomara que a gente consiga corrigir isso e invadir nos outros. 16 fábricas. Também uma quantidade ridiculamente pequena de fábricas pra poder invadir a Europa Central, etc. Líder não entrega nada. Além de um bigode extremamente estetic. Cara, esse bigode, ele existiu mesmo? Tipo assim, esse bigode é possível de existir? Isso aqui, mano, primeiramente. É porque, assim, depois que o cara percebeu que o bigode dele cresce infinito, é um meme, né, cara? Ele não vai mais tirar. Mas isso aqui é feio demais, cara. Tá maluco, pô. Aí é foda, pô. Mas tudo bem, cara. Por quê? É o único, tá ligado? Esse cara aqui é o único no mundo com esse bigode. É, against lasta. Ah, cara, da fact... Eu não vou ler, não, mano. Da facturity put, tá bom demais. For the Ukrainian race. Ah, não vai me dizer que esses caras aqui é racista, mano. Pô, cara, tá bom. Pode ser também que eles podem lutar, né, pelo país deles, pra recuperar o resto do território. Pode ser isso também, né, cara? Mas tira Consumer Goods Factory eu gosto muito. Tem um déspota ali também, né? Tá bom. Spirit of Klimetski. A gente tem um bônus de defesa contra a Polônia. Ok. Ok. E espírito de Klimetski da suporte de guerra. Der Warschauer Vertrag. É a mesma coisa da Alemanha, né, cara? A gente tá na facção da Alemanha? Não, né? A gente tá na facção da Polônia. Caralho! Por essa eu não esperava, mano. Mas a gente tem aí um bônus também de indústria e etc. A gente perde recursos, mas... Foda-se, né? Então, é isso aí, cara. Vamos ver o que tem pra fazer com esse país aqui. Vamos deixar ele bem forte. E vamos nessa. E vamos lá, rapaziada. Que a bandeira da Ucrânia mudou completamente. De um amarelo e azul, agora é vermelho e preto. Tem um amarelo ali em cima também, no símbolozinho ali do Brasil, né? Mas não importa. Não é um amarelo da bandeira ucraniana. É outra coisa. É outro símbolo. É outro... Outros esquemas. O que significa que mudamos completamente o nosso país, tá, cara? E agora não somos mais a República Popular. Somos o Estado Nacional Ucraniano. E Stepan Bandera é o nosso líder, tá, cara? A gente... Pô... É um governo extremamente forte, tá? Bem cheio de debuff. O que acontece? Tínhamos aquele governo conservador. E aí tinha uma figura muito honrosa, na teoria, né? E um símbolo aí pra população. E aí o que esse cara fez? Ele, tipo assim, fingia que era completamente leal ao governo, fingia que era bom e tal. Aí do nada ele foi e tome. Deu um golpe de Estado no bigode. O bigode infinito lá. E aí ele... Pô, cara, meio socialista, né? Meio não. Bem socialista esse cara era. E aí a Polônia falou, filho, nós somos autoritários. Autoritários do outro lado. Socialismo aqui não. E aí? Aí o cara fez tudo pra apaziguar. Não, vamos apaziguar vocês. Vamos ficar... Pode ficar tranquilo. Aqui a gente ainda quer ficar do lado de vocês, na facção de vocês. E aí a Polônia falou, então, beleza. Prova. Tu vai ter que dar a compensação gigantesca pra nós. Vamos influenciar na tua economia. E aí o cara falou, tá bom, tá bom. Tinha uma escolha, né? Obviamente são vários caminhos que a gente podia estar pegando. Eu peguei o caminho do caos aqui, né? Até a gente restaurar a ordem. Não teve guerra civil, tá? Então, sem salve do Emperor pro episódio de hoje. E aí eu falei, beleza. Pode pegar tudo. Vou entregar tudo que vocês quiserem, Polônia. E aí chegou o Estepa Bandeira e falou, tá de sacanagem, menor. Vamos entregar é porra nenhuma. Aí o Estepa Bandeira, golpe. E agora ele tá fazendo uma nação extremamente unida. Bem economicamente falando. Bem socialmente falando. Uma nação boa, cara. Um pouco autoritária. Sim. Até que bem autoritária, falando a verdade. Mas, de resto, é uma nação mais interessante do que eu achei que seria. E aí esse Estepa, ele é tipo um novo Napoleão na cabeça dele, né? Ele quer dominar a Rússia. Ele quer retornar a glória da nação ucraniana e por aí vai, né? Será que teremos um Kievan Hus aqui? Não vai ter um Kievan Hus, não. Já faz muito tempo. Ninguém nem lembra mais dessa nação nessa época, né? Então agora, olha os buffs. Olha o buff. Olha o buff. Quer mais? Então toma mais. Tá maluco, cara. Isso aqui é roubado demais. E aí agora a gente vai declarar o melhor tipo possível de guerra contra a Polônia e seus aliados. Ih, a Polônia aceleracionista. Interessante, cara. Talvez de gameplay depois disso aqui, tá? Então eu vou estar atacando a Polônia pra recuperar meus territórios aqui nessa parte aqui no Ocidente. Depois atacando a Belarus pra pegar os territórios do Norte. Só. Só isso mesmo. E aí a gente derrota todos eles aqui da Ucrânia, da comunidade aqui, beleza? Então, vamos nessa, rapaziada. Que agora a gente vai estar retornando a glória da nação ucraniana com o melhor tipo possível de guerra, que é a guerra por decisão. Que é aquela guerra que você não recebe notificação que vai acontecer, principalmente se ela for muito rápida, tá? Até 15 dias eu acho que você nem recebe notificação, cara. E essa guerra aqui por decisão, as decisões estão aqui, elas duraram 5 dias. Essas duas aqui, 50. A que eu acabei de fazer, 5 dias. Então não tem tropa nenhuma na fronteira da Polônia. Vamos aproveitar disso e dominar o máximo possível de território que eles têm aqui, tá? Então não só a Polônia, como também iremos invadir agora a Belarus. E vamos nessa que eu tô treinando mais tropas ainda, caso seja necessário. Passeio? Que passeio, Emperor? Passei as minhas tropas. Passei o meu exército na cara da Polônia. Tá bom? Então é isso aí. Esse é o passeio que tá acontecendo aqui. Cercados. Sendo avançados que nem os maníacos, tá? Belarus tá segurando, porque também a gente só tem um exército aqui. Então, deixa eu excluir essa ordem aqui. Deixa eu colocar de volta o meu exército na fronteira. Porque... Eita, peraí. Peraí que eu tenho que desenhar, né? Peraí que eu tenho que desenhar aqui, mano. Aí. Pronto. E aí, porque não vai dar pra invadir esses caras agora não, cara. Deixa primeiro eu cuidar da Polônia. Depois a gente cuida lá da Belarus. Mas, por enquanto, passeio. Passeio o exército na cara da Polônia. Que acabou. Ih! Tá mandando mais tropa aqui pra baixo? Ih! Ih! Aqui eu vou cercar bem aqui, tá? Mas, vamos perder mais tropa aqui. Ô, luta dura, tá, rapaziada? No sentido bom da palavra, beleza, mano? Porque, normalmente, às vezes eu tenho nos mods e nas gameplays uma luta fácil. Essa aqui é uma luta dura e bem difícil. Bem difícil não, porque eu consegui ganhar até que rápido, de certa forma. Tive alguns meses, né, mano? Já tive lutas muito mais difíceis. Já tive lutas extremamente mais fáceis. A maioria são bem mais fáceis, tá? Então, foi uma disputa bem interessante que a gente teve aqui com a Polônia. Não preciso invadir a Bielorússia. E não preciso invadir a Lituânia. Justamente porque a Polônia é o único país principal dessa facção deles, tá? Então, rendeu a Polônia. Rendeu todo mundo. As baixas foram bem acentuadas. 313 para acentuadas, assim, né? Acentuadas não é a palavra que eu queria usar. Foi bem balanceadas, digamos assim, para os dois lados. Eu perdi 247 mil pessoas, o que é muito, tá? Provavelmente, se eu não tivesse colocado aquele ataque de frente no começo, eu conseguiria fazer uma guerra muito mais tranquila para o meu lado. E perdido muito menos tropas, né? Mas a Polônia também perdeu. E vamos ganhar deles agora, dominando Poznan, tá? É a última cidade que eles vão perder antes de renderem. Talvez essa... Já que eles rendem. Birgoski. Né? Acho que é o nome dessa cidade, né? Deixa eu tentar. Birgoski. Birgoski. Aí é fora. Polonês, eu não sei. Tá aí uma das línguas que o Emperor não sabe pronunciar. Polonês. Não faço a mínima ideia. Rendeu. Rendeu? Rendeu, rendeu. Tá em casa. Então agora vamos pegar nossos frutos. Oxi. Assim do nada? Eles já me entregaram tudo que eu preciso? Tipo... A Ucrânia toda. E a... Sem conferência de guerra? Sem nada? Eu vou ganhar cor nesses territórios da Polônia aqui? Ou eles vão ser um encosto nas minhas costas? No mapa... Ficou legal. Já que a gente dominou a Polônia e a gente teria acesso à Bielorrússia e à Lituânia nessa guerra. Já que eles são um Puppet nosso. Não seria interessante se a gente pudesse restaurar talvez uma comunidade, né? Uma Common Elf. O território da Common Elf era literalmente esse daqui, mano. Acabava um pouco antes de chegar na Crimeia. Ah, como um Elfzinho aqui pra nós com cor nisso aqui tudo? Eu gosto, hein, mano. Ah, seria legal. Mas não vai ser legal. A gente vai ganhar cor nos nossos territórios. Provavelmente em algum momento eu vou soltar esses caras aí. É, quem sabe, né? Cara, ó que roubado, mano. Ativo por três dias atacar a Rússia. É brincadeira. É só a Rússia? É, Baltic SFR... Mais alguns também, tá? Beleza. Só que não tem mais o Baltic SFR, né? Então, é só a Rússia no final das contas. Rapaziada, eu vou aproveitar essa chance. O meu exército não tá forte. Eu ainda teria, né? Muito tempo e mais mão de obra pra fortalecê-lo muito mais. Só que, cara... A Rússia tá perdendo o Pazel Torosia. Então, tipo assim... Eu vou ficar de fora dessa brincadeira? Ah, tá maluco, filho? Eu vou pegar todos os territórios que eu quero pegar aqui. Que são os territórios Cossacos. Não gosta muito desse nome não. Que em português ele fica meio esquisito. Cossaco? Aí é duro, né? Mas vamos atacar aqui agora o Império Russo. E vamos... Deixa eu chamar meu protetorado aqui, né? Do norte. Agora a gente consegue atacar eles em todo o território deles. E vamos invadir isso aqui. Vamos pegar o território que nos é de direito. Mais alguma outra parcela, né? Levada aqui, como eu falei, os territórios Cossacos. Até onde a gente tem Correlha? Na Rússia. Que tipo assim... Eita, conferência de paz. Eita, conferência de paz. Estão com troca... Mano, mas por que que saiu a linha? Talvez porque você tomou a jogada que você tomou com o Fiúme na Áustria depois que você invadiu a Itália. Pô, na moral, eu tentei invadir a Itália com a Áustria porque eu queria uns territórios aqui no norte deles. Claro pra vocês que a França e o Fiúme interferiram na guerra e aí a Fiúme contra a Itália e aí a Fiúme pegou tudo por evento também, por escriptado. A raiva que eu tive foi impressionante. Mas agora a gente vai invadir os Eltorossi, esses malditos, tá? Então tome agora. Vai. Leva o tempo que for necessário aí pra vocês trazer a tropa de vocês da Sibéria pra cá. E diga-se de passagem, vocês não... 86? É menos do que eu. Vocês não vão ter mais tropas do que eu, tá? Eu me recuso a perder pra Sibéria. Me recuso, me recuso. Vou falar pra vocês que, na verdade, o time foi perfeito, tá, mano? Pra Israel da Torôsia dominar a Rússia. Aí eles declararam a República da Rússia. Agora estão unificados e tem core em tudo, né? Mas ainda bem que eu ataquei logo depois, logo de cara, mano. Porque aí eu cerco 4 unidades. Seria 5, mas esses malditos aqui conseguirem escapar. E eu vou cercar todo mundo aqui embaixo, que eu vou cortar aqui no meio, né? Capturar as bases navais aqui nesse canto. E aí, rapaziada aqui, vala, né? Além disso, a gente tá avançando bem no top, capturando Petrogrado e por aí vai, cara. Ou seja, comes e bebes coisas boas. Nesse momento, eles estão com 48 a 83 tropas. Significa que devem ter umas 68, por aí. 65 nessa faixa aí, tá? Nós temos 80, temos mais. Então, a guerra tá completamente do nosso lado, rapaziada. Então, ficou fácil, mano. Ficou até mais fácil do que atacar a Rússia solo em si. Então, eu tive uma colher de chá gigantesca nessa partida aqui. Então, vamos continuar. Vamos nessa. Então, cara, coitado da Sibéria, mano. Tipo assim, os caras tão perdendo um atrás do outro. Coitadinho deles, mano. Coitadinha, porra. Ah, mas pegaram a minha Rússia, pô. E era a minha aqui, mano. Olha o tanto de tropa que eles perderam. Aqui embaixo. Nossa, que catástrofe foi pra esses caras aqui embaixo, tá, mano? E aí, tipo assim, não tinha de não sei quantas a 80 e poucas. Agora tem de 24 a 50. Pronto, rapaziada. Slava, Ucraine. From Vistula to the Pacific. Quem quiser ler, lê aí. Eu vou mandar o save do Emperor. Não vou ler. E depois eu vou ficar perdido. Mas, provavelmente, isso aí é um negócio dizendo que... Eu não posso deixar a música. Vou tomar Copyright. Pronto, rapaziada. Passou a música. Eu posso gravar agora. Sabe como é, né, cara? Não pode deixar, mano. A música. Vou tomar aqui. E Copyrighters. E aí, temos a grande... Common Elf revolucionária da Ucrânia, tá? Não sei se esse é um nome muito interessante, não. Mas... Tá aí, cara. A bandeira é feia. Não é pouco feia que essa bandeira é, não. Mas... Acontece, né? Às vezes, o nego perde a mão na hora de desenhar a bandeira, né? Os desenvolvedores do Red Flood e eu temos uma relação de amor e ódio muito grande, mano. Mas eu odeio a maioria da bandeira deles, tá, cara? Mas tem umas que eu gosto bastante. Ô, bandeira? É. O Stepa Bandeira. Tá aqui ainda, tá? Tá no comando. Unificou as terras. E agora ele tem 80 milhões de pessoas para comandar sob o seu governo. Por que só 80 milhões? É, pero... Assim, ainda vai ter mais porque eu vou ganhar a Core em uma... Deixa eu passar o tempo. A gente vê quantas de verdade vai ser, né? Moldovia, Romênia, Transilvânia, Carpátia, Eslováquia. Isso... É... Pô... Eu vou ter que enfrentar a Alemanha, né? Eu achei que tinha acabado. Não acabou, não. Ainda tem mais. Ah, tá de bom. Então, pô. Eu vou fazer uns tanques. Pô, eu não fiz tanque porque eu achei que eu não ia precisar, tá ligado? É só a Sibéria. Eu não vou precisar de tanque, não. Mas, pelo visto, é bom, né? Fazer uns tanques para invadir essa Alemanha aqui que dominou a França. Mas, dadas as circunstâncias que a França é bizonha nesse mod, é fácil. Eu derrotei a França em off. Eu derrotei a França com a Áustria, tá? Nesse mod aqui. A França é ridícula, cara. Tipo, a depender do caminho que eles pegam. Alguém precisa consertar essa França. Que é muito fácil de derrotar eles, velho. E a Itália também não funciona, tá? A Itália não produz tropa, mano. Não entendo, mas tudo bem. Agora, vamos... Passar o tempo, né, Emperor? Para a gente ver a tua população. Vamos fazer algumas coisas aqui agora. Por quê? Porque a gente tem controle só das regiões coçacas. Mas o Cáucaso aqui embaixo não é nosso. E por aí vai. Então, vamos primeiramente organizar as coisas aos poucos. Agora, nós temos 101 milhões de pessoas. Muito bom, tá? Dá para dar uma brincada bem interessante. Vamos pacificar o Cáucaso. Beleza? Então, a gente solta Geórgia, Armênia e Aran. Aran? Aran? Vocês acreditam que eu jogo LoL e não jogo Aran, cara? Eu não sei por quê, mano. Eu não jogo os modos alternativos, não. Eu só rolo em Abyss de vez em quando. Quem não sabe o que é LoL, aí acabou, né? Porque eu ouvi o nome Aran e Aran é um modo de jogo do LoL, tá? Mas a Sibéria não é minha? Ué? Mas isso aqui não é meu? É meu, pô. Por que eu vou organizar? Ah, não, né? Porque a Sibéria tem umas partes que não são minhas. Ok, ok. Vamos organizar a Sibéria, então. Se eu perder isso aqui, eu vou te ultar. Pô. Não tem problema não, cara, porque a Sibéria é um território difícil de administrar, a população tem a sua própria identidade, então deixa eles lá no canto da Sibéria e eu aceito ficar com essa saída do Pacífico aqui, tá? Tá de boa. Não, isso aqui não, é Routenia. O que seria a Routenia? White Routenia é aqui, né? Nessa região aqui, assim, por aqui. Aqui, acho que é, né? Então, vamos lá. Eita, pesado, hein, mano? Pesou. Aí. Pô, mas tudo com a minha cor é meio foda, né? Tipo, assim, poderia ser uma cor um pouquinho diferente da minha pra facilitar, né? Comunidade da Routenia. A Rússia aceitaria um negócio desse, mano? Ser chamada de Routenia? E aqui é o quê? Aqui ainda é nosso. E aqui é os Bálticos, né? Não, é nosso também. Tá bom. Então, vamos organizar os Bálticos aqui agora, então. Beleza. A Finlândia ainda é minha. Entregamos os Bálticos para os nossos protetorados do norte. É, e desse jeito, acredito eu que fica a nossa dominação da Rússia. Tá bom, tá bom demais, tá feio pra porra essas cores no mapa, né? Mas de resto, tá bom demais, mano. Então, vamos preparar um exército pra gente invadir aí a Alemanha e etc. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Primeira coisa, vamos marchar contra a Alemanha e seus aliados. É, 1943, começo do ano, temos tanques. Essa divisão de tanques está bem forte, tá, cara? É uma divisão focada em destruir infantaria, pra facilitar a vida e o avanço da nossa infantaria. Então, soft attack lá no alto, cara, pra essa divisão aqui. Tem também, né, motorizado e mecanizado pra ajudar eles no avanço. E, de resto, cara, a infantaria tá entupida de artilharia. E, mano, vamos ver se eu tenho, né, esse cacife pra invadir a Alemanha, porque eu não consegui fazer aviões. É, eu tenho a pesquisa, mas não tenho os recursos. Eu ia ter que pagar muita fábrica e eu já tô pagando muita fábrica pelo metal, né, pra o ferro, pra fazer os tanques e todos os outros equipamentos, cara. E aí não tem como pagar pro alumínio pra fazer os aviões. É uma pena, gente, não tem tantas fábricas assim. Ainda não consegui produzir em massa, né, os aviões. Do jeito que eu queria. Mas, querendo ou não, de um jeito ou de outro, iremos invadir o bloco alemão. Então, vamos ver se eu tenho esse cacife ou não, né, cara? Se eu não tiver também não tem problema, não é tudo que a gente consegue ganhar. Então, vamos nessa, rapaziada. Vamos ver se... Nossa, os caras têm uma porrada de... Nossa, é uma porrada de exército, velho. 33. Nossa senhora. Tá bom. Eu também tenho uma porrada, né, mas, tipo assim, eu tô aqui praticamente solo. Os caras têm todo mundo desde o começo do jogo, né. Esse Barbaro é onde, cara? Onde é que é esse lugar, velho? Ah, Iugoslávia. Mano, toda partida que eu jogo, esse país aqui tem um nome diferente. Tá doido, filho? Aceleracionista. Tá. Então é isso, rapaziada. Vamos ver o que eu consigo fazer com... Contra, né, a Alemanha. Vamos lá. Começamos, tá, rapaziada? Não é porque a Alemanha tá toda forte, não, que a gente não vai folgar pro lado desse. Já toma, filho. Já perde 7, 8. 8 unidades. Já toma. Já começa. Aqueles 200 ali vai ser igual a Sibéria. Vai baixar daqui a pouco pra 50. Vamos nessa, cara. E aqui também... Aqui... Cerco de novo, tá? Pode pá. Ou por aqui também, eu cerco tudo aqui. Ah. Sabe? Sabe quando você sente que aqui acabou? Sabe quando você sente que aqui tá em casa? Tá, tá... Acho que a gente tá indo bem aqui agora, hein, velho? Eita. Humilhar a Alemanha? Eu gosto. Dá não, rapaziada. Arreguei. Ou se eu me esforçasse muito, eu acho que eu dava um jeito de ganhar desse bloco aqui, cara. Mas, pô... Sei se vale a pena, mano, essa destruição mental pra dominar uma Alemanha e tal. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Fica pra próxima. Tá aí, rapaziada. Esse é o Império Ucraniano, basicamente, que a gente fez. Reto. Reto. Eu achei legal. Cara, eu achei bem legal esse Império, mano. Bem reto. E é isso, guys. Muito obrigado a todos que assistiram o Viettec. Eu estarei encerrando ele. E... Ucrânia no Red Flood tá pago. Tá pago, não tá pago? Tá pago, pô. Tá bom demais esse território aqui. E até a próxima. Valeu!